Olá, muito boa noite! Começa agora mais um Conexão ND. Hoje é quarta-feira, você que está em casa não está doido não, hoje não é sexta-feira, hoje é quarta, dia do meu querido e talentoso amigo Alexandre Mendonça, mas por motivos pessoais ele teve que se ausentar, por isso eu, Márcia Dutra, vou ter a honra, o prazer de substituí-lo. Hoje o nosso Conexão ND vai falar sobre cinema, eu tenho prazer de receber Fernanda Schein, ela é cineasta brasileira que conquistou o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Fernanda, muito boa noite, muito bem-vinda ao nosso Conexão ND. Boa noite, muito obrigada. Ô Fernanda, você é gaúcha, você não está nos Estados Unidos agora não, onde é que você está? Hoje o nosso Conexão ND está indo aonde? Em que cidade você está do Rio Grande do Sul? Eu estou muito ao sul do Rio Grande do Sul, eu estou em Rio Grande, quase na fronteira com o Uruguai, é a cidade onde eu nasci e cresci até os 17 anos, estou passando um tempo aqui na casa dos meus pais, vim agora por causa da pandemia e daqui a uns meses já devo estar me encaminhando de volta para os Estados Unidos. E está frio aí agora, essa noite? Está frio? Tá, aqui já começou a fazer frio, hoje até está um dia bem bom, está um solzinho, tem um pouco de vento, então até que não está tão frio, mas essa semana já teve aquele clima bem gaúcho mesmo, assim, chuva, nublado, úmido, ventoso, bem típico daqui. E você está com saudade dos Estados Unidos? Eu quero começar esse nosso bate-papo falando exatamente sobre o seu sonho. Você falou há pouco que você saiu daí com 17 anos e você sempre teve esse sonho, né? De fazer sucesso, fazer carreira nos Estados Unidos. Então eu queria começar esse nosso bate-papo falando sobre isso. Desde lá dos seus 17 anos até o seu momento. Você está com 29 anos, fez agora em março, não é isso? Isso, eu estou com 29 anos, eu saí de Rio Grande aos 17, mas essa minha coisa com cinema já vem desde antes, assim, eu sempre, desde os 13, 14 anos, costumava brincar com câmera e filmar coisas e fazer histórias. Eu sempre tive isso bem ativo na minha mente. Eu, aqui, eu acabei optando por estudar publicidade, né? Que é um curso bem criativo, eu não tinha... Eu sempre gostei de fazer coisas criativas, eu não tinha certeza absoluta, assim, no que eu queria me especializar. Então eu acabei cursando publicidade em Porto Alegre, que foi um curso que eu gostei, assim, demais. E foi onde eu comecei a minha carreira de vídeo. Eu comecei fazendo vídeo para publicidade, então fazendo comerciais de TV e algumas coisas assim em Porto Alegre. E à medida que eu fui caindo mais para a pós-produção, para a parte de edição e montagem, eu comecei a ver que eu tinha realmente muita vontade de fazer alguma coisa mais narrativa, conteúdos mais longos, e não essa coisa de 30, 60 segundos da publicidade. Foi aí que, enfim, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a pesquisar opções de pós-graduação, de mestrado, e achei esse curso nos Estados Unidos que seria um ano de curso, e depois eles dão uma permissão de trabalho provisório de um ano. Então foi por isso que eu me interessei por esse curso, porque tinha essa opção de estudar e depois passar um ano trabalhando. E foi aí que eu me especializei em cinema. Em Los Angeles? Em Los Angeles, isso. Nossa, terra das estrelas, né? É, exatamente. Eu sempre gostei, sempre tive uma paixão, assim, por Los Angeles, exatamente por isso. E foi para lá que eu sempre quis ir. Quando eu cheguei lá, realmente foi a realização de um sonho. Morar em Los Angeles e trabalhar com uma indústria lá, todos os dias é um sonho realizado. Então ter um curta-metragem, recém-premiado, foi recém-premiado na Califórnia, não foi isso? Esse último prêmio que você recebeu agora? É uma realização de um sonho. Você deve estar muito feliz com essa conquista. Nossa, muito. Isso, na verdade, esse curta-metragem, ele foi, digamos assim, uma parte da minha tese de pós-graduação, né? Quando a gente se forma no curso, então, o trabalho que a gente faz de conclusão, além de um artigo escrito, com pesquisa e etc., uma parte teórica, tem, então, a parte prática, que a gente tem que escrever, produzir, dirigir e editar um curta-metragem, né? Então, esse meu curta-metragem, quando ele estava pronto, após a entrega na universidade, eu apliquei ele em diversos festivais nos Estados Unidos e fui premiada em alguns. E foi muito, muito, assim, foi realmente um sonho realizado, porque foi em função desse curta e dos prêmios que eu ganhei com ele que eu consegui, então, transformar essa permissão de trabalho provisória que eu tinha em um visto, não permanente, eu renovo ele a cada três anos, mas um visto realmente de trabalho, que não estava mais ligado à universidade, foi o que me deu a oportunidade de ficar lá trabalhando, de fazer outros contatos, então, foi um trabalho que me abriu muitas portas, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Inclusive, essa menina que está aparecendo na tela, a Vernice, ela é uma das minhas melhores amigas, ela fez o papel de uma enfermeira no curta e, hoje em dia, é uma das minhas melhores amigas. Ah, vou parar de perguntar um pouquinho, para a gente ouvir um pouquinho, e aí eu queria que você contasse mais sobre o curta, a inspiração, a história, vamos ouvir um pouquinho. I'm so proud of you, John. Conta para a gente, Fernanda, a inspiração, como é que foi a gravação, onde foi? Então, a inspiração veio, quando a gente começou a fazer o brainstorm para cada um fazer o seu roteiro, eu estava procurando, eu estava procurando pretextos para fazer uma história sobre alguém que fosse um pouco desprendido da realidade, né? Eu queria fazer uma coisa mais, um pouco mais artística, um pouco mais fantasiosa. No início, eu queria até fazer uma história mais leve, mais de comédia, digamos assim, só que à medida que eu fui tentando pesquisar pretextos para criar esse personagem, eu pesquisei muitas coisas sobre psicologia e acabei lendo vários artigos sobre transtorno de múltipla personalidade e fiquei muito interessada nesse assunto, assim, assisti muitos filmes que têm esse pretexto também e foi daí que eu vi que eu acho que eu não queria realmente escrever uma história mais, mais cômica, mais leve, eu acho que eu queria entrar um pouco mais nesse personagem, escrever uma história mais verdadeira e comecei a pesquisar histórias de pessoas que têm, que têm esse problema e o quanto isso afeta as famílias. Então, criei esse personagem, o nome dele é John e ele tem esse transtorno de múltipla personalidade e a história é basicamente ele conversando com essas outras personalidades e a enfermeira que cuida dele tentando entender por que que houve essa divisão de personalidades. Então, ela que convive com ele todos os dias começa a perceber pequenas coisas e começa, então, a desvendar isso para a família dele. A família dele não começa a pesquisar mais sobre o passado e descobre traumas que ele teve em criança, que a família não sabia, que então gerou essa dissociação em outras personalidades. Então, foi um trabalho que eu fiz, assim, até depois de me informar mais sobre o assunto, até para gerar mais consciência sobre esse tipo de transtorno de personalidade, que às vezes, né, saúde mental é uma coisa que fica tão... A gente vê como um tabu, não vê como algo que às vezes tem, realmente tem um motivo para a pessoa ser daquela forma e foi em função disso que eu criei esse personagem e criei essa história. Nesse caso, você fez tudo? Fez roteiro, fez direção, fez pós-produção? Qual foi o teu envolvimento no curta? Isso, eu fiz... Eu escrevi o roteiro, fiz a direção e fiz a pós-produção e depois, claro, eu tive uma equipe, eu tive uma grande equipe de apoio que montou o set para mim, foi uma menina brasileira, inclusive, que também trabalha em Los Angeles, que fez toda a decoração do set, é Carolina Inoue, o nome dela, uma production designer maravilhosa. É muito legal porque quando a gente está em Los Angeles, a gente não trabalha só com americano, né, é uma cidade que tem uma diversidade de pessoas imensa. Então, na minha equipe tinha gente, eu acho que assim, de todos os lugares. O meu diretor de fotografia é da Nigéria, várias pessoas da minha equipe eram da China, o meu assistente de direção era espanhol, então era assim, era realmente uma equipe de diversas nacionalidades, é uma troca cultural muito, muito interessante. O mundo se encontra ali, né, é muito bacana essa sua fala, legal você dividir isso com a gente. Eu tenho imagens de outros trabalhos seus, recentes, e aí eu vou pedir para a Joyce, minha produtora, colocar na tela, para você contar um pouquinho desses outros trabalhos, por favor. Vamos lá, Joyce, qual o trabalho que a gente tem agora? Esse, Fernanda? Esse, é, o nome desse trabalho é, em inglês, a Prime Angel, é da diretora Tian Wei Wang. É um trabalho, na verdade, que foi filmado em Shanghai, na China, ele é todo em chinês, ele é todo em mandarim, então foi um trabalho bem desafiador. Mas a pós-produção dele foi feita nos Estados Unidos, porque essa diretora, ela é baseada nos Estados Unidos, então ela filmou na China, mas voltou para fazer a pós-produção em Los Angeles, porque ela já tinha alguns outros trabalhos em andamento. Eu já tinha trabalhado com ela antes, em alguns curtas-metragens, mas esse foi o primeiro longa que eu fiz, e foi sensacional, é um filme de artes marciais, ficção científica, ele se passa em 2050, no futuro, então, para mim que faço pós-produção, que faço edição, foi muito divertido, porque em função de ser, de ter cenas de luta, de ter muitos efeitos especiais, foi uma experiência, assim, muito para quem está editando, ficar fazendo cortes rápidos, ficar falando com a equipe de efeitos especiais para coordenar essa produção, foi sensacional. E a parte mais desafiadora foi porque é tudo em mandarim, né, então eu tive que aprender, assim, algumas coisas básicas de mandarim para conseguir me situar, apesar de eu ter em mãos o roteiro traduzido para inglês, na hora de fazer os cortes, eu tinha que saber em que parte do diálogo as coisas estavam acontecendo, então eu precisei me situar um pouco com mandarim, essa foi a parte mais difícil, mas foi sensacional, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa diretora, e eu fiquei muito feliz com o resultado desse filme, ele foi distribuído na China, e acho que teve distribuição por alguns festivais nos Estados Unidos também, ele ganhou alguns prêmios no Festival de Orlando e do Colorado, se eu não me engano. Muito bom. Agora a gente vai exibir outro trecho de um outro trabalho seu, eu queria que você dividisse com a gente também, como é que foi participar desse trabalho. Vamos ver, Joyce, por favor. Ah, esse filme é lindo. O nome desse filme é Forbidden Wish, seria o desejo proibido, né? É uma história lindíssima, não só a história do filme, como a história do diretor também, mas esse diretor, ele é de San Diego, é um diretor muito envolvido com a comunidade judaica de San Diego, então ele escreveu esse filme sobre esse rapaz, o mais novo, sobre um rapaz homossexual que não se encontra dentro da própria religião, ele se sente, assim, excluído pela religião, então ele tem depressão, ele tá pensando em tirar a própria vida, e antes disso ele, então, vai a uma sinagoga, procurar um rabino pra fazer uma oração pra ele antes que ele, então, cometa suicídio. Então, a história se passa toda nessa noite em que ele procura o rabino, e a história do rabino, então, que também é um rabino que não é tradicional, digamos assim, é um rabino negro que veio da Etiópia, então ele também tem muita conexão com esse menino, porque ele também precisou lutar pra se encontrar dentro da própria religião, da própria espiritualidade, e o filme é todo sobre eles conversando, sobre o rabino, então, convencendo ele a viver, a entender que ele tem motivos pra viver, sim, que ele pode se encontrar dentro da espiritualidade dele, que ele é amado por Deus, é uma história muito linda, eu tive esse filme, acho que foi um dos maiores prazeres que eu tive de editar, e eu trabalhei no set desse filme também, que foi uma experiência muito, muito legal. As imagens são lindas, e você narrando, a gente já vai se envolvendo com o filme, já dá vontade mesmo de ver. Fernanda, eu li uma entrevista sua, onde você fala que um filme é feito três vezes, no roteiro, no set e depois na edição. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses três momentos, então, dos filmes que você participou. É, isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o meu próprio filme, o meu curta-metragem, porque até então eu nunca tinha tido experiência com o roteiro e com direção, eu tava sempre, quando eu saí aqui do Brasil, eu tava sempre muito ligada com pós-produção e com uma edição, então eu tava muito acostumada a receber o material que já tinha sido filmado e começar a trabalhar a partir daquele material, né? Quando eu escrevi o meu roteiro e eu comecei a, então, produzir ele pro set, etc., eu comecei a ver que, assim, a gente idealiza as coisas no papel, a gente escreve e visualiza o filme, a maneira que a gente quer que ele seja, e daí a gente chega no set pra filmar e a gente começa a perceber que algumas coisas que a gente colocou no papel se tornam inviáveis na frente da câmera. Aquelas coisas que a gente tinha certeza que ia dar certo, aquelas cenas que a gente tinha certeza que iam ficar legais, aqueles diálogos que a gente achava que iam ficar super naturais, às vezes acontece alguma coisa que simplesmente não fica do jeito que a gente imaginou. Então, a gente começa a ter que fazer algumas adaptações ali no próprio set de filmagem mesmo, e o que acaba sendo o primeiro processo de reescrita do filme, né? Às vezes a gente troca um diálogo, troca a ordem de um acontecimento ou outro pra ficar esteticamente mais bonito, e exatamente a mesma coisa acontece quando a gente pega o material que foi filmado e chega na edição. Muitas vezes tu começa a editar o filme e começa a perceber algum pequeno erro de continuidade, alguma coisa que não ficou bem redondinha na narrativa na hora de filmar, porque a gente alterou o roteiro ali no set mesmo. Então, a edição é o último processo de escrever o filme, porque é a última chance que a gente tem de tornar aquela narrativa realmente compreensível pra audiência. Então, a gente nunca sabe 100% a história final até terminar de editar o filme. É sempre assim, a gente tem um mapa do que a gente quer fazer, mas aquilo só se concretiza realmente quando a gente termina de montar na pós-produção. Nas devidas proporções, a gente sente muito isso aqui na televisão também. No trabalho da televisão, muito disso que você falou acontece. Televisão faz parte do seu projeto de vida? Ah, eu adoraria trabalhar com televisão. Então, assim, eu, na verdade, agora, o último projeto que eu fiz antes de vir aqui pro Brasil, eu tava trabalhando num projeto que vai ser distribuído no Netflix. Ele, acho que vai sair em novembro, eu ainda não posso dar detalhes, porque como não tem uma data certa de lançamento, eu ainda tô dentro de um contrato de sigilo. Mas foi a minha primeira experiência com streaming e com televisão. É uma série documental. Então, é completamente diferente, assim, né, de fazer vários episódios do que de fazer um filme só com uma história fechadinha ali em 90 minutos. Ainda mais quando a gente tá tratando com um documentário que, às vezes, é mais difícil ainda de ter um roteiro, né? Tu tem ali a lista das perguntas, da entrevista, mas a gente nunca sabe o que a pessoa vai falar. Então, o processo de editar um documentário é muito ir encontrando a história à medida que a gente tá editando, né? Cruzar as informações que as pessoas estão dando. E é muito interessante, assim. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer narrativa pra televisão. Eu sou apaixonada por séries de televisão. Quando eu era mais nova, eu tinha um site que fazia comentários e críticas de séries. Então, eu tenho essa vontade muito grande de trabalhar em alguma série. Principalmente alguma coisa, assim, com fantasia, que seja, sabe? Eu sempre gostei daquelas séries de, tipo, Game of Thrones, essas coisas assim. Então, tô colocando no universo essa vontade. Espero que, em breve, eu consiga fazer uma série, assim, de fantasia na TV. Ô, Fernanda, eu sei que essa gravação aí dessa série pra Netflix, que você não pode dar mais detalhes, mas eu sei que foi um processo totalmente diferente de tudo que você já tinha feito, até porque essa gravação, essa edição, tudo isso aconteceu no período de pandemia. Então, eu vou te pedir pra contar um pouquinho desse processo, mas eu vou te convidar pra ir pro intervalo. É rapidinho, criar uma expectativa aí pra quem nos acompanha. Você que tá em casa nos acompanha, tá convidado também. A gente vai e volta rapidinho. Depois a Fernanda vai contar como é que foi esse processo, que foi completamente diferente, né, Fernanda? Isso a gente pode contar. Foi completamente diferente de tudo que você já tinha feito até então. Você recebeu equipamento em casa, não foi? Um equipamento grande, diferenciado, pra poder trabalhar. E aí eu vou querer que você divida essa história com o nosso telespectador daqui a pouquinho, tá, gente? É um minuto só. A gente vai e volta com o nosso Conexão ND dessa noite de quarta-feira e fala sobre cinema. Até já. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos de volta nessa noite de quarta-feira com mais um Conexão ND, que hoje recebe a cineasta Fernanda Chay. Ela é gaúcha, teve sempre o sonho de fazer sucesso nos Estados Unidos e ela está conquistando isso porque há pouco teve um curta-metragem premiado na Califórnia. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre esse início da trajetória, a ida do Brasil para os Estados Unidos. E a gente terminou, né, Fernanda, falando sobre o trabalho que você fez para a Netflix, uma série que você ainda não pôde nos contar muitos detalhes, mas eu já sei que o trabalho de edição foi completamente diferente de tudo que você já tinha feito, porque aconteceu em plena pandemia. E aí eu queria começar esse bloco falando sobre isso. Conta pra gente como é que foi esse trabalho. Foi um trabalho muito inusitado, sim. Eu fui, nesse trabalho eu não estava fazendo a primeira edição, eu estava fazendo assistência de edição, né, eu era a primeira assistente de edição. E eu fui contratada no final de fevereiro. Eu trabalhei diretamente da produtora por apenas três semanas e daí iniciou a pandemia e fechou tudo e precisou ser todo mundo enviado para casa. e foi um transtorno no início, assim, porque era uma equipe relativamente grande de pós-produção, nós éramos três editores e dois assistentes, então eram cinco pessoas. E quando a gente trabalha, assim, em equipe, em pós-produção, o que acontece é que geralmente a gente está no mesmo local com todos os computadores conectados por um servidor, né, então todas as pessoas têm acesso ao mesmo material, a gente tem acesso aos projetos uns dos outros, às vezes está cada um trabalhando numa cena diferente, depois vem o assistente e junta tudo. Então, ir trabalhar de casa foi realmente, assim, foi difícil, porque com essa história de ter que, às vezes, ficar juntando partes de um editor e de outro, todos os dias, ou eu ou outro assistente, a gente tinha que, então, passar na casa de um editor, pegar um HD, levar para o outro, e no meio da pandemia com essa função de, então, tinha que pegar uma coisa e higienizar todo o HD, higienizar todo o material, levar para o outro editor, aquela coisa chega de máscara, de luva, faz a entrega, então a gente acabava perdendo horas do dia de fazer isso também, né, Los Angeles é uma cidade grande, às vezes, nessa função de pegar um HD e entregar para outra pessoa, a gente perde, às vezes, três, quatro horas no trânsito de que a gente não está efetivamente na frente do computador fazendo coisas acontecerem, né, então, teve que se fazer cópias enormes, cada vez que a gente recebia material novo, não era simplesmente jogar aquela filmagem no servidor e todo mundo tem acesso, não, tinha que fazer cinco cópias para todo mundo, então, tinha diversos HDs, sempre pensando em backup, no sentido de acontecer alguma coisa com... Aconteceu isso comigo, na verdade, o meu computador, que foi o computador que me enviaram, em algum momento deu problema, então, tiveram que ir na minha casa buscar o computador, trocar por um outro computador, foi um processo, assim, foi completamente inusitado, mas foi uma experiência muito interessante também. Mas já terminou a série? É uma série? O que você pode falar para a gente? Eu só posso falar que é uma série documental e que eu acho que vai sair agora no fim de novembro. A gente pode voltar a falar quando eu tiver. Era a minha próxima fala, já está convidada a voltar, porque agora está todo mundo aqui curioso para saber o que é. Nem o tema do documentário, você pode dizer qual é? Não posso, não posso dizer, porque eles não têm nenhuma data de lançamento ainda fechada, então, eu vou causar um problema para mim mesma. Não, por favor, isso não. Você fez assistência de edição nesse? Isso, eu fiz assistência de edição. Você ama pós-produção e efeitos especiais, não é? Amo, aham. E como é que é trabalhar com os maiores produtores, os maiores editores, os maiores craques dos efeitos especiais, porque eles estão aí, quer dizer, aí ou lá, não é? Estão nos Estados Unidos. Como é que foi para você? Como é que está sendo para você essa experiência? É muito gratificante, porque sempre que a gente está na mesma sala com uma pessoa que tem muito mais experiência, eu tenho a sensação que, assim, qualquer troca que tu faça com aquela pessoa, a gente está aprendendo muito, né? Seja pela experiência prática mesmo, das vezes a pessoa está te mostrando como fazer alguma coisa num software, ou está mostrando uma técnica de alguma coisa, como às vezes também muito da experiência de como lidar com as situações, né? Às vezes situações com outras pessoas do trabalho, ou com o próprio cronograma, fazer um balanço, assim, da vida profissional com a vida pessoal, porque às vezes são realmente muitas horas de trabalho, né? Nesse projeto, eu estava trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sexta, e teve diversos finais de semana que eu trabalhei, acho que teve um mês inteiro que eu praticamente não tirei folga, porque, em função da gente estar em casa, isso que eu falei, tendo que trocar material, estava demorando muito mais tempo, né? Para as coisas ficarem prontas, então, constantemente, a gente precisava fazer hora extra para conseguir fechar os cronogramas, e ver como pessoas que têm mais experiência, que já passaram por esse tipo de situação, lidam com isso também, é uma forma da gente aprender a... Aprender os nossos limites, aprender até onde fazer a hora extra, vale a pena ou não, ou vale a pena dizer para o produtor, olha, eu queria muito ajudar, mas esse final de semana eu preciso descansar, porque senão, na semana que vem, eu não vou estar conseguindo trabalhar da melhor forma, porque às vezes a gente está cansado, né? A gente quer trabalhar, que está ali ajudando, mas tem horas que o cérebro, ele realmente precisa, ele precisa descansar para a gente conseguir continuar fazendo as coisas da melhor forma. Então, estar com outras pessoas, eu acho que a gente tem sempre uma troca muito interessante, são diferentes personalidades, cada um lida com as coisas de uma forma, eu acho que estar fazendo essa troca sempre é muito essencial, assim, eu saí desse trabalho com uma perspectiva bem diferente, assim, de como fazer novas abordagens nos meus próximos trabalhos, eu acho que isso sempre acontece, sempre que a gente termina um trabalho, a gente fica com uma carta a mais na hora de saber abordar outros trabalhos, é muito bom. E o que você vai fazer pela frente? O que está no teu planejamento? Você agora está no Rio Grande do Sul, mas você disse há pouco, no nosso início de bate-papo, que você está já se organizando para voltar, quais são os seus próximos passos? Então, agora, enquanto eu estava no Brasil, eu estava fazendo dois projetos para cá, dois projetos aqui do Brasil, eu terminei de agitar faz pouco um curta-metragem documental para a prefeitura da cidade de Cubatão sobre o clube de xadrez deles, que eles têm um clube de xadrez que já enviou xadristas, assim, para campeonatos mundiais, que já foram campeões nacionais, campeões paulistas, é muito interessante, porque é uma cidade muito pequena que conseguiu, assim, uma notoriedade nesse clube de xadrez, né? Então, esse documentário foi muito interessante de fazer, até porque faz pouco tempo que estreou no Netflix, aquela série que fez muito sucesso, o Gambito da Rainha, sobre xadrez, né? Maravilhosa, maravilhosa. É, eu estava super, assim, empolgada com essas coisas de xadrez quando eu recebi esse convite, eu, nossa, isso vai ser muito legal. Você se sentiu participando da série, né? É, foi muito legal. E estou terminando de editar agora também um curta-metragem que foi filmado no Rio, na casa da escadaria Celarão, então, foi uma locação linda, é um curta-metragem de romance e drama sobre um casal interracial, é uma mulher negra com um homem branco, então, é eles discutindo essa relação e problemas que vêm dessa relação. Esse curta foi idealizado por uma grande amiga minha que mora em Los Angeles, mas é brasileira e também trabalha no Brasil, o nome dela é Valéria Silva, e esse curta é lindíssimo, eu acho que em breve ele deve estar chegando em alguns festivais aí no Brasil, a gente ainda tem que fazer a correção de cor, tem que compor música para o filme, tem algumas etapas aí antes da gente conseguir terminar, mas eu tenho certeza que não mais tardar no próximo ano, no primeiro semestre do ano que vem, ele deve estar passando em alguns festivais aqui no Brasil e provavelmente ao redor do mundo também, porque é muito lindo, estou muito empolgada com esse projeto. Mas é bom, e você volta para os Estados Unidos quando, então? Eu volto, eu imagino que mais para o fim do ano, assim, com essa função da pandemia, o meu visto de trabalho que era para ter sido renovado em outubro do ano passado acabou saindo só na semana passada, porque a imigração parou de funcionar praticamente por um ano todo, então agora eu ainda tenho algumas etapas de burocracia para cumprir, né? Eu recebi, recém recebi pelo correio a minha documentação nova, então eu tenho que passar no consultório, tem uma série de pequenas etapas, assim, para eu conseguir voltar, mas eu imagino que até o fim do semestre eu devo estar de volta em Los Angeles, porque eu já estou agendada para fazer algumas coisas lá para o primeiro semestre do ano que vem. E como é que você sentiu a pandemia lá e aqui? Dá para traçar um paralelo aí com o olho de documentarista, com o olho de profissional aí? Se você fosse fazer um registro, como é que seria esse registro traçando paralelo entre a pandemia lá e aqui? Então, eu estava na Califórnia, né? E a Califórnia foi um estado que cumpriu bastante as normas da pandemia, né? Os Estados Unidos têm muito isso, os estados têm normas diferentes, eles têm muita autonomia na hora de passar as leis, de dar as orientações, então a Califórnia realmente por muito tempo fechou absolutamente tudo, assim, não tinha nada que não fosse serviço essencial funcionando, né? Até mesmo uma vez lá que outra que acontecia, alguma coisa clandestina era fechado com polícia, as pessoas recebiam multas, assim, estratosféricas, então foi um período de bastante isolamento, assim, eu moro em Los Angeles com o meu namorado, nós ficamos em casa, assim, acho que cinco, seis meses, a gente praticamente não viu ninguém a não ser um ao outro, os dois trabalhando de casa, aquela coisa, a casa, o escritório, vira nosso lugar de lazer, vira tudo, né? E eu saí dos Estados Unidos um pouco antes da vacinação, então eu perdi a vacina lá, infelizmente, não consegui fazer antes de vir, tô esperando a minha vez pra fazer aqui, e eu acho que, assim, agora que eu cheguei aqui, eu vejo que com certeza as coisas lá estavam andando mais rápido, né? Acho que lá, com a função da compra das vacinas, se preparou mais, então agora já tá tudo começando a abrir lá, enquanto aqui a gente tá recém, se encaminhando com a vacinação, mas, em geral, assim, pelo que eu vejo, eu tô vivendo aqui agora mais ou menos do que eu tava vivendo quando eu saí de lá, né? Eu continuo em quarentena, só em casa com os meus pais, esperando a minha vez na fila da vacinação, e, enfim, passei de uma quarentena pra outra, eu diria. Mas aí eu vou entrar no outro assunto, no yoga, eu vi que você é uma tremenda praticante de yoga, com certeza te ajuda bastante, né? Nossa, foi a minha maior âncora durante esse ano da pandemia, pra lidar com estresse, com ansiedade, principalmente com tédio também de estar em casa, tinha dias que eu chegava a praticar, acho que três, quatro horas por dia, assim, porque realmente não tinha mais nada, não tinha mais nada pra fazer, assim. Eu faço yoga há muito tempo, eu faço yoga desde os 15 anos, então, eu tenho realmente muita autonomia, assim, pra praticar sozinha, eu já fiz mais de uma vez cursos pedagógicos, né, de instrução, pra ser instrutora de yoga, apesar de eu nunca ter tido, nunca ter planejado que essa fosse a minha profissão, né, nunca tenho, assim, ah, eu vou ter um estúdio, vou tornar isso a minha profissão, mas eu faço, porque realmente é um assunto que eu gosto, gosto muito, assim, e é bom ter essa coisa de saber da aula, porque eu acabo, acaba se tornando, às vezes, um motivo pra reunir os amigos, a gente vai pra um parque, né, eu dou uma aula de yoga, assim, só pra, ali pros conhecidos, pros amigos, e agora na pandemia, ter essa oportunidade, né, de ter uma ferramenta como a meditação, como a respiração, pra se ancorar nesses momentos, assim, de estresse, de ansiedade, que eu acho que todo mundo ficou nessa pandemia, foi, com certeza, foi uma grande vantagem, assim, foi, até hoje, uma das minhas principais ferramentas pra lidar com, mesmo quando eu tenho um assunto, assim, se eu quero pensar sobre alguma coisa, quero tomar uma decisão importante, geralmente, ir ali pro meu tapetinho de yoga, fazer uma prática, ficar com aquele assunto ali, enquanto eu faço uma respiração, faço ali algumas poses, é, nossa, eu amo, é, faz parte do meu dia a dia, e quando, por algum motivo, eu não posso fazer a minha prática, parece que o meu dia, ele já fica meio estranho, assim, parece que não é um dia normal pra mim, se eu não puder ter ali, pelo menos, uns 30 minutinhos do meu tapetinho, comigo mesma. Falando em 30 minutinhos, eu vou te perguntar dos 30 anos, você fez 29 agora, ano que vem 30, vai 30, você tá, como é que você tá se preparando, como é que você tá se preparando pros 30, e a sua, o seu objetivo é ficar sempre nos Estados Unidos, você quer mesmo morar lá, como é que você imagina a sua vida, a partir dos 30? Então, eu acho muito engraçado, assim, o que eu sinto é que, os meus 20 anos passaram muito rápido, eu sinto que, a partir do momento que eu tinha ali, 22, 23, pra agora, foi um piscar de olhos, eu cheguei nos Estados Unidos, com 22, 22, 23 anos, e agora, já vou fazer 30, parece que foi, às vezes, parece que foi ontem que eu cheguei, assim, mas é porque eu acho que, realmente, depois que a gente passa essa casa dos 20, a gente já começa a ter uma vida diferente, muito mais ocupada, então, realmente, o tempo passa mais rápido, mas eu acho que a gente tá vivendo uma geração muito interessante, eu acho que a minha geração, que tá pra fazer 30 anos agora, tem uma relação bem diferente com a idade, acho que a gente já não se preocupa tanto, assim, em cumprir normas do que seria clássico de cada idade, né, a gente vai fazendo as coisas que a gente quer, e vai construindo a nossa vida, à medida que, à medida com as coisas que a gente gosta, eu tô achando super legal fazer 30 anos, assim, eu acho que vai ser uma experiência bem bacana, eu não me sinto, assim, muito, óbvio que eu me sinto mais madura, mas eu não acho que eu, que a minha personalidade tenha mudado muito, assim, do início dos meus 20, para os meus 30, sabe? E a ideia é ficar nos Estados Unidos, você tem, tem que ter certeza? A ideia é ficar lá, a ideia é ficar lá, eu gosto muito de trabalhar para cá também, então, acho que sempre que eu tiver a oportunidade de fazer projetos no Brasil, com certeza, sempre vou aceitar essas oportunidades, mas, em geral, enquanto eu conseguir, eu vou ficando por lá. E me conta uma coisa, que já está quase terminando o nosso encontro, e com certeza, se tem gente que gosta de cinema, está adorando bate-papos, se tem gente que quer fazer cinema, deve estar curioso para saber qual é a sua dica, quem quer seguir essa trajetória, quem quer fazer sucesso, como você, lá quando jovem, disse, eu vou fazer sucesso nos Estados Unidos, e está aí, está trilhando o seu caminho, quem quiser fazer isso, precisa passar por onde? Qual é a sua dica? Eu diria que, eu acho que cinema, hoje em dia, com as vantagens das câmeras digitais, dos celulares, que tem já câmeras com uma grande qualidade, quem quer fazer cinema, eu acho que precisa começar a se familiarizar com essas coisas, os primeiros empregos que eu tive, mesmo aqui no Brasil, eu lembro que o portfólio que eu apresentei, como eu estava saindo da faculdade, não tinha trabalhado ainda, eu fazia alguns vídeos para o YouTube, eu filmava coisas em casa, e colocava no YouTube, e aquilo foi realmente coisas que me conseguiram os meus primeiros trabalhos, porque a gente tem essa vantagem, hoje em dia, eu tenho amigos que às vezes filmam curtas-metragens no próprio celular, e que põem em festival, e a história sendo boa, os festivais aceitam, e isso é o que coloca a gente no mapa do cinema, eu diria assim, no momento que a gente começa a fazer os nossos próprios projetos e a não ter medo de mostrar eles para outras pessoas, com a consciência de que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai pegando prática, e que essa é a única maneira da gente ir conseguindo evoluir, eu acho que no cinema, por menor que seja projeto, os nossos projetos são sempre o nosso cartão de visita, então eu diria que é isso, eu acho que quem quer fazer cinema da maneira que puder, tem que colocar a mão na massa, tem que escrever o roteiro, tem que gravar coisas em casa, eu no início chamava meus amigos para gravar qualquer coisa, só para ter oportunidade de gravar alguma coisa, é uma paixão, acho que quem quer fazer cinema tem que ter paixão pelo que faz, não tem que ter medo nem vergonha de colocar a mão na massa, eu tenho um professor que sempre diz que todo cineasta antes de fazer filmes bons tem que tirar do sistema alguns filmes ruins de prática, então por isso que a gente não tem que ter medo de fazer alguma coisa assim, sabe que não fique perfeita, porque todo mundo sabe que o caminho de todo cineasta é esse. Valeu, Fernanda, coisa boa te receber hoje aqui, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, não esquece que você se comprometeu a voltar quando puder falar da série da Netflix, não esquece. Não, voltarei com certeza, eu agradeço muito a oportunidade, adorei falar com vocês. Que coisa boa, olha, um beijo no seu coração, parabéns pelo prêmio agora na Califórnia, sucesso em tudo isso que você quer fazer, volte então para dividir com a gente quando você puder falar da Netflix, será sempre muito bem-vindo aqui no nosso Conexão ND, tá bom? Beijo, querida. Tá bom, muito obrigada, um beijo, boa noite. Obrigada, boa noite para você também, até a próxima, valeu. Coisa boa, né gente? Assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND desta noite de quarta-feira, lembrando, sexta-feira é meu dia, vou receber aqui Maria Concentino, juíza que pendurou a toga, sabe para que ela pendurou a toga? Para ajudar as mulheres a se redescobrirem. Então vai ser um bate-papo imperdível, você está mais do que convidado. Um beijo no seu coração, um ótimo fim de noite e a gente se vê. Tchau, tchau.